Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada! Hoje eu vi uma doideira aqui no Clã Batatões, como eu disse pra vocês, eu estou aqui dando um rolezinho aqui com os brothers, Patife, Stereo, Drizzy E aí eu resolvi ver algumas batalhas, o pessoal me chamou e falou, meu, dá uma olhada nessa batalha aqui que doideira A gente combinou de tentar colocar o máximo possível de dragões na tela, pra ver até onde ia E aí a rapaziada foi lá e fez essa doideira, combinou aí o Bruno e o Ceifador combinaram de montar aí um deck e fazer o negócio rolar Até que ficassem com muitos dragões na tela, o máximo de dragões possíveis na tela Eu acompanhei aqui essa doideira que eles fizeram, ele foi colocando ali, o Ceifador foi armando o esquema Só com os Elixires, aquela carta de Elixir, né, pra produção, um coletor de Elixir Pra poder aumentar aí a quantidade de Elixires e fazer mais rápido, né, essa produção E com isso aí ele tinha que descartar algumas tropas o mais rápido possível E aí ele utilizou bastante aí, ó, dando raio no nada, dando choque no nada, jogando aquelas flechas no nada Ele vai usar muito aquela carta do espelho, tanto pra colocar o Elixir, tanto pra jogar os dragões no momento certo Então ele tá fazendo a base ali, ó E aí o Bruno aqui deu a moral, né, deu a ajuda e foi colocando cartas que não pudessem destruir o castelo dele Ah, castelo, a torre dele, pra que ele pudesse ali também ter tempo de colocar as tropas Você viu que ali o Bruno aqui colocou, jogou uma carta ali de flechas aqui no nada O Seinfador jogou um choque ali no nada também pra poder aumentar, trocar de cartas, né, renovar as cartas e chegar a mais cartas de coletor E aí ele tá montando uma boa base de coletores, aí começa a encher muito mais rápido ali os coletores Olha a velocidade que vai E aí ele vai começar daqui a pouco a colocar os dragões, você vai ver ali que louco que vai ficar É, olha que da hora, rapaziada, fica de olho aí 60 segundos, agora dobra a produção, agora é a hora, né, mano Ele já fez ali a doideira de colocar ali os coletores, deixar os coletores prontos Agora é a hora de vir os dragões correndo com tudo ali, ó Ele vai utilizar bastante a carta de espelho, então fica de olho Acho que agora ele já começa a dar uma mexida ali nas cartas pra poder combinar o espelho também Vamos ver, vamos ver aqui o que o Seinfador vai fazer É sempre no final, e aí lembrando, né, rapaziada, que isso daqui você não vai conseguir fazer numa batalha normal, né Tem que ser uma coisa combinada, e nessas coisas combinadas você consegue montar umas loucuras aí Colocar umas coisas malucas, né, no deck Então, ele começou agora, olha lá, rapaziada, o Seinfador começou agora Colocou dois dragões de imediato, colocou o dragão e já o espelho do dragão E agora ele tá descartando as cartas rapidamente ali, de qualquer jeito Pra poder chegar o dragão novamente e o espelho novamente Ele soltou mais um dragão, já veio o espelho e vai soltar o dragão novamente Então já tem quatro ali, ó, na tela, quatro dragões na tela Olha que bacana, rapaziada Quatro dragões na tela, vai soltar mais um ali agora Ih, morreu um ali, ó, ficou com três Mais um ali, ó, já tem quatro Mais um do espelho, cinco dragões na tela, rapaziada Dando porrada nos golems ali O problema é que a torre fica batendo nela, né, nos dragões, né Mas já tem cinco ali na tela, ó Cinco dragões na tela, olha que bacana Seis dragões na tela Cê é louco, moleque Chegamos ao ápice de seis dragões na tela, moleque Mas olha que doideira, cara Olha a porrada que dá É uma porrada e destrói qualquer coisa, cara Olha que doideira Olha agora essa torre sumindo com as porradas dos dragões Olha lá Pá, 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 pá E aí os caras conseguiram fazer o que eles queriam É isso daí, muito top Se você tem alguma coisa diferente, doideira desse jeito Me avisa, rapaziada, eu vou gravar É nóis, se inscreve no canal, deixa aquele like Fui! 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 Fui!